Música Fala galera do vosso canal, eu sou o Juninho e está começando mais um Juninho Challenge Sim, mais um Juninho Challenge, desafio do Juninho todo domingo às 18 horas Dessa vez não é a resenha, por quê? Porque se Deus quiser eu vou conseguir trazer a resenha na quarta-feira ou na quinta A gente está estudando qual dia vai ser, porque vocês amaram a resenha com o Patrick Cara, eu vou estar tentando trazer atletas, pessoal da comissão técnica aqui do São Bento E mano, youtubers também, o que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma resenha Uma resenha mesmo, estilo aquela com o Patrick, eu tenho certeza que vocês vão gostar Vão aprender e vão se divertir muito nessas resenhas, fechou? Não esquece também de deixar nos comentários com quem vocês querem o próximo Juninho Challenge Com quem vocês querem o próximo desafio do Juninho Comenta muito aqui embaixo pra eu chamar o próximo convidado domingo que vem Demorou? Já deixou seu like no vídeo de hoje? Vamos lá, né? Já sabe que a nossa meta é 50 mil likes todo domingo, todo Juninho Challenge, todo desafio do Juninho Porque, mano, a gente prepara com muito carinho e sempre sai um desafio mais legal do que o outro Então eu já peço pra vocês deixarem 50 mil likes Se inscreverem no canal, ajudar o vosso canal a bater 7 milhões de inscritos Hoje, vocês sabem que eu estou na rotina aí de atleta, jogador de futebol profissional Então, mano, quando tiver o Juninho Challenge, valoriza aí que é muito difícil gravar Porque como é muito cansativo, pré-temporada e tal, cara, nunca tem dia, nem data, nem preparo físico pra aguentar fazer o Juninho Challenge Demorou? Então, mano, muito like aí E agora vamos lá Chega de enrolação Vamos começar o desafio de hoje que é com uma pessoa muito especial Um cara que eu admirava muito e admiro ainda mais agora Ele já morou, fez história Na onde? Na minha cidade Na minha cidade que vocês tanto amam aí Tem vários e vários youtubers, né? Onde mais tem youtuber no Brasil Que é o quê? Londrina, Paraná Já sabe o que eu estou falando? Eu tenho certeza que os londrinenses já sabem, hein? Quem que fez história aí? Quem que é o xerifão? Quem que é o capitão de Londrina? Vocês sabem, né? Bom, vamos chamar agora pra vir me enfrentar no Juninho Challenge Ele que me enfrenta quase todo dia aí nos treinos Só que dessa vez no meu território Desafio, quero ver se ele vai vencer Chega pra cá Dirceu Viu o que você pegou na tua mão hoje aqui então? Vai que você tá no parceiro Beleza Quanto tempo, cara? Fazia muito tempo que eu não te via É, mais ou menos Menos de 24 horas 12 horas Boa, galera Muito obrigado, Dirceu, por aceitar meu convite É, igual eu tava falando, mano É um cara que eu já vejo jogar faz tempo Admiro bastante Mano, fiquei muito surpreso, né? Quando eu fiquei sabendo que você ia vir pro São Bento Falei, caraca, mano Eu vou conviver com o Dirceu Que da hora Eu falei pra ele também Eu posto tornei ele, mano Chove de direct Amigo meu, né? Lá de Londrina Mano, você tem noção do carinho que você tem Pelos torcedores londrinenses? Tipo, a história que você marcou no clube Cara, a galera te ama mesmo Você é um jogador, eu acho que assim É, claro que tem vários Eu não tô desmerecendo nenhum Mas se for pegar, mano Um símbolo assim Daquela época que saiu Londrina lá do chão E pum Decolou Eu acho que é você, mano Porque eu fiquei muito Eu fiquei sem brincadeira Eu fiquei surpreso Toda hora que eu postava História teu Eu lembrava de você Mas eu não fazia ideia Que a galera, tipo Gosta tanto de você E todo mundo lembra, tá ligado? Tipo, Londrina é uma cidade que Não é acostumada a ter torcedor fanático Por mais que seja uma cidade muito grande Um estádio imenso Um time que tem história Eu não sei o que que acontece Que tipo, parece que a torcida Não engrena assim Em todos os momentos e tal Tipo, não Oscila bastante, né? Mas você é um caso à parte Que a galera, tipo Não é como se fosse, tipo Pegou Você lá A galera ama Cara, primeiro obrigado pelo convite Foi um prazerzão pra mim estar aqui E cara, esse carinho Já tem uma noçãozinha Porque por mais que tenham sido Quatro anos dentro do clube Dentro do Londrina Eu tive várias idas e vindas, né? Primeiro ano foi em 2013 Então já se vão aí quase Sete anos completos Estou no oitavo ano Mas então é muito tempo E nessa Sempre que eu vi uma saída E cogitava a hipótese de voltar Todo esse carinho do torcedor Pelas redes sociais Ou até mesmo os telefonemas Os mais próximos, assim Ele se fazia presente, assim, sabe? Então a gente podia sentir Um carinho enorme que é lá E que com certeza Eu digo E ainda falo Que até hoje O melhor momento da minha vida Da minha carreira profissional Foi no Londrina Eu sou muito grato A tudo que vivi até lá E não sinto como um ponto final Isso aí que todo mundo fala Mas é verdade Porque o carinho que eu tenho por lá Pelos torcedores de lá Pelo próprio Sérgio Pela instituição É muito grande mesmo Não é da boca pra fora E é gratificante, cara É gratificante Você ver o teu trabalho Sendo reconhecido Num clube onde nós pegamos Sem divisão E consegui deixá-los na Série B Então é uma situação assim Ganhando um título Que fazia anos também Conquistando títulos Que eles que eram O povo carente O povo de Clube de Londrina E eu costumo dizer Que o reflexo disso Vai ser a média e longo prazo Porque os jovens Na altura Quando nós chegamos Não eram torcedores do Londrina Eram torcedores de outros centros Do Rio de São Paulo principalmente Hoje não Hoje a molecadinha mais nova Quando chegar na idade Na pré-adolescência Na adolescência Até mesmo adulto Fomos torcedores do Londrina Por quê? Quando crianças ali Viram aquele clube Conquistar títulos Isso aí acaba Trazendo pra mais perto Cara É isso Pra quem não sabe A gente contou um pouquinho ali Da história aí do Londrina Você ficou quanto tempo No Londrina? Dentre idas e vindas Foram um total de 4 anos E o outro time Que você mais jogou Foi o Curitiba? O Curitiba Eu comecei na base Fiquei no total de 16 anos Nossa Eu meti no Curitiba Com 10 anos E saí com 26 Então você sabe muito bem Quem que é o maior rival do Londrina Nós mesmos criamos a rivalidade O Curitiba Pra quem não sabe O Curitiba é o maior rival do Londrina Então cara É o seguinte Eu sei que você tá cansado A gente vem de uma rotina aí De pré-temporada Jogamos ontem né Você jogou Quanto tempo? Jogou uns 60 minutos Pode 60 minutos 60 minutos É um jogo duro Onde exigiu muito né Principalmente da parte defensiva E eu vou pegar levo no desafio Só quando eu pego levo no desafio Tem polêmica Ou castigo Entendeu? Ou é polêmica ou é castigo Fiquei nessa cabeça Tem dois Jogou nos dois rival Curitiba Londrina Melhor você ganhar Entendeu? Vai ser de boa Mas é melhor você ganhar Tá bom? Bora começar Muito like aí Se inscreve no canal Não esquece de seguir a gente no Instagram Tá? Vai lá no Instagram do Dirceu Acompanha ele Porque mano Vocês podem esperar Um Vamos falar aqui Você vai tá na seleção Do Paulistão Como zagueiro Você vai ver Na seleção lá dos 11 Você vai ser um dos zagueiros Você vai ver Você vai ver Vai fazer um ótimo Paulistão E é isso Bora? Partiu Primeiro desafio funciona De uma maneira diferente Como o Dirceu é zagueiro Ele cabeceia Acho que uma das melhores qualidades dele É o cabeceio A gente vai começar puxando pro lado dele O campo aqui é menor Então vai ter uma distância Pra gente cabecear No travessão Ou na trave Estamos sem goleiro Então mano Vai ter que ter direção Força E vai ser um pouco complicado Eu cruzo pra ele Ele cruza pra mim Quatro bolinhas pra cada um E vamos ver quem vence Primeiro Se a bola for ruim Pode ir Descarta Descarta Que golaço Que golaço Que golaço Só pra fazer o gol Não pariu Que golaço Eu tinha certeza que ia pegar A bola não foi tão boa Mas ele quis se buscar Se fosse pra fazer isso aí Não dava certo Segura 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 Boa Boa Tirseu neles Nunca achei que ia comemorar tanto um gol do adversário Segura Segura Ó o problema Só direcionar É Aí Boa 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 Pudeu Pegou 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 Já era Mano a cabeça dele parece um chute Não Se eu for Se eu fosse disputar com ele cabeceio pra fazer gol no campo normal Eu acho que praticamente Ah Ia ser um um dois por cento de chance pra eu ganhar Até porque nos treinos eu sempre to observando né Nos treinos que a gente tem de finalização cabeceio Os zagueiros participam E o Dirceu faz muito gol Mas agora aqui dá pra contar um pouco com a sorte né Ombro do Dirceu Agora minha vez Não pode passar dali hein Dali Vai ficar ele pertíssimo? Boa Tá bom 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 Vai ter com o meu rim Ele tá ali Ele tá ali Ele tá nervoso Ele tá nervoso Não tem coisa melhor do que ser o segundo e já logo na primeira e empatar véi Agora sem pressão nenhuma Puxão Cabeceia do puxão Vai 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 Eu aceitei Eu queria pegar uma pilanda Estou na vantagem Vai 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 Ai meu Deus Não tentou nada fazer a primeira Merda Ó Pra desempatar agora alternados Pode ser eu começo Pode ficar ali Agora é um pouco mais fácil que é alternado Dali Dali Daí do lado do gol Você vai jogar com a mão, tá ligado? É Pode ser Porque daí a gente É alternado Pressão pra ele Pressão Pressão Pode errar então Não posso errar então Se errar já era Não posso errar Tá bom Não posso errar Tá bom Tá bom Acredito Pode errar Tá bom Tá lá Nossa Era minha chance Tá lá Tá lá Tá lá É nosso Ô Ô Ô Tá bom Foi disputar Droga Eu queria pegar ele Tá bom Primeiro desafio Dirceu Deu você O que você quer escolher? Você quer fazer uma É O que você quer escolher pra mim? Ó Você pode escolher Pro convidado sempre é Alguma polêmica Uma resposta polêmica ou um castigo Você pode escolher pra mim Algum castigo Alguma coisa polêmica Que você quer que eu falo pra galera e tal Ou então Você tem a vantagem dessa né Que eu acho que é o melhor prêmio Que é o que? Um prêmio Pode escolher um prêmio Tá ligado? É Um castigo, uma polêmica ou um prêmio? É É Polêmica não Vamos pra esse lado né Deixa eu ir mais tarde Um castigo fazer você Não Tá bem fisicamente Tem vergonha bem Um prêmio? É Pode ser O que você quiser Pode ser dinheiro Pode ser Não qualquer coisa É verdade Pode ser o que for vai Dinheiro Comida Prêmio mano Chuteira É um jantar Pode ser? Pode ser Um café da manhã Domingo que vem Um pastelzinho na feira Jantar vai Prefiro o jantar Se você escolher de jantar Eu vou Pra não dar uma resenhada Vencer o jantar Calma que é o primeiro desafio Vai ter mais Você achou que era só isso né Agora como a gente puxou pro seu lado primeiro Vou puxar um pouco pro meu Tá? Que é o que? Agora ó Eu sei Eu sei Eu sei Próximo desafio galera É um pouco mais complicado Mas vai ser da hora Vai ser o seguinte A gente não lançou E o cara teve que cabecear na trava Na travessão Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai lançar Vai ter que dominar E no ar Bater balãozinho Fazer alguma Alguma gracinha E aí Feito isso E acertou o gol Um ponto Feito isso Acertou a trave Dois pontos Fez isso Acertou o travessão Três E acertou a furquilha Cinco Entendeu? Entendi Porque daí tipo ficar Qualquer gracinha mesmo Mesmo o zagueiro Parar a bola no peito Na cabeça Fazer o zerinho Entendeu? Não adianta só bater o balãozinho agora Agora é mais pra atacante né? Tudo bem que ele é um zagueiro Tecnicamente assim Muito bom Mas vamos esperar que ele não faça uma grande Olha lá Tô treinando Não vale Não vale treinar Não vale Vai Vai Perdeu No primeiro Eu não acredito CR7 Puxa o meu cadarço Eu pisei nele Tá culpando o cachorro dele Vai 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 Quase a trave ia ser pior pra você Um ponto Um ponto Tem que ter a de segurança De zero não dá né Agora eu vou buscar essa trave pra ver Vai Eu sou É rei de la selva Um 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 Não, não, tudo menos pra fora, velho, ele vai ganhar só fazendo gol e ele devia ter começado essa, caralho, agora vai travessar, sem mais isso, não valeu, não tem direito a uma volta, ele tem direito a uma volta, vai, 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 tô na pressão demais, meu Deus do céu, me soltei, me soltei, você tem direito a uma volta, vai, 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 não dá, gente, eu fico... P***, eu não pago mesmo, vamos, nem tudo está perdido, Deus, obrigado, três, tô com quatro, agora é hora do zagueiro, ele está treinando, um do gol e três com travessão, boa sorte, você tem quatro, mas só que você errar uma, você pode voltar, se eu errar uma, posso voltar, então eu tenho cinco chances para fazer quatro pontos para empatar, eu não estou com pressa, posso ficar aqui 40 segundos, depois acelera o vídeo, vamos lá, só bola do peito, vamos ver, caraca Oh, oh, você iria me humilhar já pura, não vem da pressão não, fica aí viu Não vem da pressão, daí vai, sai do peito, sai do peito, tá bom, já tens deérapeito Ai, 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 nossa mano, uma arara aqui, oh, oh, uma arara aqui, Jurgião, não, ah, Jurgião, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, duas vezes o mesmo erro, só acertar a trave aqui, tá bom, oh, meu Deus, oh, meu Deus, ele vai todo mundo, vai, mano, que isso? Isso aqui, aqui, Dirceu, oh, pastel, pastel, Curitiba, Londrina, olha o Maluceli, o Maluceli, olha o Maluceli aqui, Sérgio Maluceli, nossa, essa ia ser bonita, valeu, valeu a paradinha, caraca, 4-3, hein, 4-3, eu tenho que fazer alguma coisa, e agora? E agora, tento forçar a trave e erro, ou faço o simples? Você tem uma chance de voltar, é verdade, tem mais uma volta aí, valendo. Ah! Perdeu! Você quis pegar? Tá bom! Eu não tenho... Tá bom! Isso, cara! Perdeu a volta! Agora é a última! Grande pastora errada aí, ó! É a última! Tá bom! Fiquei! 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 Que que vale Travigol? Tá lá! Travigol! Travigol, velho! Tá lá, garotinho! Fiquei! Que que vale, gente? Não! De qualquer jeito ele passou! A trava tava com a 3, a trava vale 2! Puta merda, velho! Tô fudido! Ah! Eu vou comer de graça semana inteira! Eu vou comer de graça semana inteira! Que que é o próximo que você quer? Vai, escolhe! Cara, não sei! De costa ali dentro do gol e eu soltar o pé aqui? Se eu fosse o seu... Vale, vale isso! Se eu fosse o seu, eu escolhi a Premium! Ó! Dá pra escolher adianta! Caralho! Você paradinha ali dentro do gol e eu soltando o pé daqui dessa linha aqui? Não! Mas aí, ó! Vai não? Tá? A chance de eu escorregar e errar você é grande, velho! Vai, vai, vai! Fechou, fechou! Agora já vai fazer o final! Aqui! Como que é? No meio, no meio! Aqui! Sempre ganha de nós! Sempre ganha de nós! Sempre ganha de nós! É, mas você ganha de pertinho! Desculpa! Mais perto então? Do pênalti ali, ó! Do pênalti? Do pênalti? Do pênalti? Do pênalti! Tá vendo? Você vai ficar parado? Não olha pra cá não! Aqui tá bom! Ai! Não, mas olha lá pro parquinho lá, ó! Não vai doer nada não! Olha pro parquinho lá, mano! Cuidado pra trás! Vai pegando minha cara! Juninho, só pra você ver a força então que vai bater! Não, não, não! Deixa fora! Só pra você ver a força! Não, não, não! Olha aqui! Não vou soltar o pé! Eu tô falando sério! Posso falar um negócio? Eu não consigo! Eu não vou soltar o pé! Eu só vou encaixar o pé na bola! Não, eu sei! Eu sei! Eu não vou conseguir ficar ali! Vai, 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 vai! Vai! Caralho! Acho que ele tá querendo me desconcentrar! Eu achei! É assim mesmo! Eu sou muito seu parceiro, viu? 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 Você viu que o patinando é outro aqui? Você viu? Eu sou muito parceiro dele, né? É! Tá bem! Muito bonzinho! Olha, tá suando mais! Suou mais pra ficar parado ali do que fazer o desafio! Nossa, mano! Isso é horrível! E esse é o pior cachorro que tem! Eu tô falando sério! A pressão de acertar a bolada é horrível! Tá! Vamos pro último! Caso eu perca, eu perdi as três! E é isso mesmo, tá? Se eu ganhar, pelo menos ele paga alguma coisa! E é isso! Último desafio agora, Dirceu! Quero ver se você vai ganhar de mim agora! Agora não vai ter como! Bom, o último desafio agora é o seguinte! Temos duas bolas, ok? E o meu irmão no gol! Que todo mundo sabe que não é goleiro! Se fizer gol de chapa, as duas, sempre vai ser dois chutes seguidos! Se fizer gol de peito, ou chutando forte, vale um! Que é o mais fácil porque o meu irmão não é goleiro! Se fizer de chapa, vale dois! Se fizer com a perna ruim, vale três! Então daí, a gente vê aí quem vai vencer agora! São três chutes pra três passagens dessa pra cada! Chuta uma, chuta outra! Chuta uma, chuta outra! Pode usar a tática de chutar uma pra lá e a outra pra fazer o gol! Pode fazer o que quiser agora! Tática, precisão, envolve tudo nesse último desafio! E lembra que no rebote, se quiser ir atrás do rebote, sempre tem! Só que é só dois toques! Fechou? É nóis! Vamos lá! Agora o Dirceu começa! A primeira é só pra deixar ele com medo! É de boa, mano! A primeira é só pra deixar com medo! Ele falou, ele falou que é pra deixar com medo! É de boa, mano! Não fica com medo! Tá louco! Ele vem com uma cara que parece que vai me matar! Era pra você ficar com medo, véi! Pera pauladaça! Ah, mano! Depende! Ah, Lucas! Mano, tá muito medo, véi! Mas é um Dirceu! Tá! Eu faço o quê? Minha vez agora, que é o tornado! Vamos! Ele tá com três pontos já! Tá! Três pontos! O juiz você já conhece! Já sabe! Vou encher a paulada pra você ficar com medo! Vai! Ele não encheu! Encheu! Ah, mano! Dá medo, véi! Eu não consigo! Essas coisas pra mim não funciona! Tá! Vai! Eu vou dar vida agora! Não! É isso que eu tô falando, velho! Vamos! Vamos! É isso! Vou dar vida! Ah, taca na minha cara! Taca na minha cara, vai! Mano, ele tentou fazer a mesma cara que o Dirceu, mas deu certo, ele é! É que o Dirceu não tem a lata tão bonitinha, cara! Ainda bem que tá ouvindo isso, né, cara! Ainda bem! Pega! 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 Pega, pega! Pega, senão eu já perdi! Pega! 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 Esquerda! Pega! 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 Bora! Vai tentar com a paulada? Tem certeza? Você é mais amigo de Londrina, hein, Dursa? É nóis, olha lá, ó. Ai, caralho. Botei, botei. Você chegou nela. Nunca vi defender com os dois pés juntos, mas não chegou nela. Nunca vi defesa pinguim, mas chegou nela. Botei. Está lá. Está lá. Seis pontos mais dois. Seis. Sete, oito. Passei ele de um, hein. Ah, agora defende, Lucas. Você não está pensando no olho. Defende. Não, adianta. Adianta e pega. Para, ele está de esquerda. Ele está de esquerda. Mas ele é bravo, cara. Adianta e pega. Bravo é bravo. Bravo é bravo. Adianta. Bravo. Eu meti muito bem. Ah, isso. Lucas, pega. Eu vou pegar. É agora, senão já acabou. Vem, vem, você. Vem, vem, que tu faz. Aqui. Aqui. Vitoria. 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 Vitoria, cara. Cara, mas foi da hora. Gostei. 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 Gostei, gostei. Foi ousado. Tentou de letra e depois deu o rebote, já foi de primeira. Tinha dois toques. Mas eu não consegui pensar. Não está perdido ainda, né? Não está perdido ainda, gente. 10 a 8. O que você está colocando a bola mais perto? Não, estou colocando na capa. Ah, mas está. Não, só para saber que a outra está na outra linha ali. 10 a 8, né? Entendi. Então agora... Você tem nada, o gato está bom. Vem, 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 vem. Está na minha cara, filha da mãe. Está! Vamos, filha da mãe. Vamos, filha da mãe. Vamos, filha da mãe. Filha da mãe. Vamos, filha da mãe. Vamos, filha da mãe. Vamos, filha da mãe. Eu sinto, vai. Eu tenho que ganhar uma. Vai dar. Não vai dar, o jogo já acabou, meu passinho. Acabou. Olha o Caceu. Isso que te estabiliza, né? Tem uma chance a mais quando é assim? Tem? Pode pegar outra visão, pai. Tem que pensar que vai fazer de novo, né? Boa sorte, viu? Boa sorte, mano. VAMOS! VAMOS! Que droga! Meu goleiro, meu goleiro empurrou, ó! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Toma! Mais uma! Te devo é! Eu sou tão viado! A equipe já tava fechado desde o começo comigo, rapaz! Aqui não tem erro! É nóis aqui, Juninho! Aqui não, Juninho! Só preciso de ajuda dos universitários aí pra escolher... Escolhe outra coisa! Não, 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 não! Agora tem que ser outra coisa! Nem adianta você falar castigo, já foi um castigo! De polêmica, pra você ter uma ideia! Minha pergunta ia ser pra quem você torce, Curitiba ou Londrina? Entendeu? Eu teria que responder entre um ou outro! É! Porque eu não torço pra nenhum dos dois! Não torço! Cara, não alimentei dentro de mim esse torcedor, sabe? Comecei a jogar bola com 10 anos, cara! Eu rodeio, pô! Mais de 10 times aí não tem aquele negócio! Ah! Nunca frequentei o estádio, sempre! Torcedor, família! Você nunca torceu pra nenhum time? Possível! Não tem! É verdade! Pra falar que possível, pra falar que foi verdade! Você nunca torceu pra nenhum time? Você não gosta mais de um time? Por exemplo! A minha família, da parte da minha mãe toda é São Paulina! Mas eu nunca fui no Morumbi, nunca fui no estádio, nunca fui! A parte do meu pai é Rio Grande do Sul, maioria é Colorado! Meus primos gremios, alguns primos gremios! Nunca fui lá no Beira Rio, muito menos no Olímpico na época! Nunca fui! Então não tem isso! Só com 10 anos de idade eu tava dentro do Couto Pereira! E Londrina e Curitiba? Então são valências totalmente diferentes! Porque eu tive 16 anos dentro do Couto Pereira! Me criou como homem, como pessoa, como tudo! Tudo que eu tenho eu devo ao Curitiba! Só que a maneira pela qual eu saí de lá foi meio complicada! É? Das quais eu não tive tanta responsabilidade, digamos! Aí fui pro Londrina, onde ali foi o melhor momento! Cogitei até me mudar pra cidade de Londrina! Onde eu tenho muitos amigos! Onde foi o melhor momento da minha vida, como eu já disse! Então são... Difícil assim, uma comparação! Tem um carinho muito especial por ambos! Mas fala, porra, eu gosto muito do Londrina! Eu gosto muito do Londrina, mas também tem um carinho muito grande pra frente! Não vai querer ficar em cima do Muro não, mas é real! Mas você ia ter que escolher uma se eu ganhar? Eu ia ter, né? Como eu ganhei, eu não preciso! E a polêmica dele? Pensa, pensa! Eu não jogo mais, mano! Eu tô jogando, ó! Próximo desafio domingo! Eu vou dar a vida! Eu não tô dando tanta vida! E eu tô sendo humilhado em todos! Nossa! Escolhe! Escolhe um prêmio! Então pode escolher um prêmio, vai! Pode escolher um prêmio! Eu fui humilhado! Escolhe mais um! Nada mais justo! Foi 3 a 0! Fora o baile, vai! Prêmio? É! Escolheu uma janta! Agora escolhe outra coisa! Errei o chute ali pro bonzinho contigo! Quer que eu te dou um presente, então? É, o que você achou! Eu escolhi um presente e te dou! O armário dele não tem pra baixo! Não, mas ele não calça a mesma coisa que eu! O que você calça? 40! Vai 4x2! Mas então você quer um presente? É, você achar o que eu mereço! Beleza, então! Vou dar um presente pro Dirceu! Aí vocês tem que acompanhar nos stories! Aí você posta lá, né? Com certeza! Então vai lá! Que chocolate eu já te dei! Então eu não vou pedir chocolate pra ele! Então agora é qualquer premizinho! É isso galera! Mais uma humilhação paga! Dirceu! Me venceu! E é isso! Tamo junto! Muito like aí! Se inscreve no canal! Segue todo mundo nas redes sociais! E comenta quem você quer aqui no próximo desafio! Um beijão! Fui! Muito obrigado Dirceu! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou! Falou!